Escute essa verdade Meu Deus, não é menino e nem palhaço Mandou dizer para sair do embaraço Pois ele tem uma grande obra em tua vida Mas esse beco vai ficar sem saída O inimigo quer trazer tormento Mais uma vez, Deus deu o livramento Tomar cuidado, o poço já tá fundo O inimigo quer te ver no mundo Sei que não é fácil andar no caminho E por muitas vezes se sente vazio Na aflição quero uma palavra Mas quando vai pro culto não ouve nada Deus não é mudo, surdo ou imperfeito Só não é capaz chupar, trabalha do teu jeito Ouça a voz do Pai, pois ele é quem te chama A palavra de bênção é boa, mas Deus também repreende aquele que ama Jesus te ama É tempo de trocar as vestes sujas pela limpa Entregar-se totalmente, pois é breve a sua vinda Resgatar a aliança é hora de voltar Viver em comunhão e confiar É momento de se desligar É momento de se desligar de tudo que é errado Adorar a Deus, renunciando teus pecados Ouça a voz do Pai, pois ele é quem te chama A palavra de bênção é boa, mas Deus também repreende aquele que ama Ouça a voz do Pai, pois ele é quem te chama Amém? O que é que ele é quem te chama O que é que ele é quem te chama Ouça a voz do Pai Meu Deus não é menino e nem palhaço Mandou dizer para sair do embaraço Pois ele tem uma grande obra em tua vida Mas esse beco vai ficar sem saída O inimigo quer trazer tormento Mas uma vez Deus deu o livramento Tomar cuidado, o poço já tá fundo O inimigo quer te ver no mundo Sei que não é fácil andar no caminho E por muitas vezes se sente vazio Na aflição quero uma palavra Mas quando vai pro culto não ouve nada Deus não é mudo, surdo ou imperfeito Só não é capaz chupar, trabalha do teu jeito Ouça a voz do pai pois ele é quem te chama A palavra de bênção é boa Mas Deus também repreende aquele que ama É tempo de trocar as vestes sujas pela limpa E trevasse totalmente pois é breve a sua vinda Resgatar a aliança é hora de voltar Viver em comunhão e confiar É momento de se desligar de tudo que é errado Adorar a Deus renunciando teus pecados Ouça a voz do pai pois ele é quem te chama A palavra de bênção é boa Mas Deus também repreende aquele que ama